Essa é então a peça final de um quebra-cabeça que a gente começou a montar na aula passada que a gente pode chamar de Big Data, tá certo? E por que é a peça final? Porque na aula passada eu fui mostrando pra vocês várias abordagens de como você pode guardar dados, né? Então vamos relembrar o que a gente viu. A gente viu um banco de dados, o quê? Documentos, grafos, coluna, chave-valor, o que mais? Multidimensional, o que mais? Um monte de coisa, né? Grafos, a gente viu dois modelos, né? A gente trabalhou um pouco com o RDF, a gente falou um pouco do Big Data. Eu não lembro se eu cheguei a mostrar o modelo do Neo4j, acho que não, né? Neo4j não deu tempo de mostrar. Mas também é um bom utilizado de grafos. Bom, uma das questões interessantes quando a gente fala de processar grandes volumes é que muitas vezes a melhor solução é você dividir a abordagem, o que você quer fazer em pedaços pequenos e distribuir. Essa é uma das coisas que tem sido mais feitas por sistemas que tem tentado aumentar o desempenho ou a escalabilidade do que eles estão fazendo, tá certo? Que é paralelizar. Então você tem sets de computadores, grandes clusters, grandes grids, e aí você pega, pega o que você quer fazer, distribui em pedaços pequenininhos e aí você distribui para vários servidores, processa esse negócio e entrega o resultado. Mas essa tarefa não é muito trivial, né? E a primeira questão que você tem que pensar é se eu vou distribuir o processamento, eu tenho que distribuir os dados, ok? Então os dados, eles têm que ficar em vários lugares diferentes e aí cada máquina pode pegar esses dados e pode fazer um processamento em cima disso. E aí você vai ver siglas como Google File System ou Hadoop Distributed File System. Você vai ouvir o termo File System, aí você diz, pô, mas essa aqui é uma disciplina de banco de dados. E File System, pelo que eu sei, é um sistema de arquivos. É quase como se a gente estivesse voltando no tempo. E é um pouco isso mesmo, ok? A gente está voltando um pouco no tempo pelo seguinte, se a gente quer simplificar para distribuir, a gente talvez, em algum cenário, não em todos, e aí depois a gente vai ver que os bancos de dados podem ser construídos em cima dos File Systems, a gente precise trabalhar com a coisa mais básica que tem, que é o sistema de arquivos. Então a gente meio que abandona um pouco todas aquelas coisas mais pesadas em cima dos bancos de dados e tenta fazer uma coisa bem simplona. Então eu vou falar para vocês do Google File System. O Google File System é um sistema de arquivos distribuídos do Google, que é a base de uma grande quantidade das aplicações deles. E o princípio básico que eles têm é, eles têm aqueles data centers com quinquilhões de servidores, cada um com o seu disco. Então eles distribuem o processamento, cada um deles faz um pedaço do negócio e depois eles reúnem os resultados e entregam para o cliente. Então, para fazer isso, cada servidor, está aqui, ali, precisa ter acesso a um conjunto, um pedaço do conjunto de dados. Quer dizer, eu preciso distribuir, distribuir os dados, certo? Distribuir os dados. E aí, deixa eu pegar aqui um slide interessante. Esse slide aqui, na verdade, é de um de um aluno que desenvolveu uma disciplina comigo de bancos de dados e ele deu umas aulas excelentes sobre Big Data. E tem uma parte que ele fala, é o Celso, ele fala de bancos de dados distribuídos. Eu não vou entrar em toda a parte de bancos de dados distribuídos, o número de processamento. E aí, a gente não tem mais o nosso problema agora, como é que a gente vai conseguir processar tanto dado, já que a capacidade computacional não está crescendo na mesma proporção que os dados. E aí, tem umas coisas interessantes que ele mostra aqui nos slides dele, que é justamente essa parte que você tem que ter estruturas de dados alternativas, você tem que adaptar os bancos de dados para essas tarefas. Bom, uma das coisas importantes é a questão de você dividir os problemas em problemas menores. E aí, para isso você pode ter os sistemas de arquivos distribuídos, tá? Então, você imagina o seguinte, imagine, eu estou pulando algumas partes aqui porque isso aqui é uma aula muito maior, tá? Eu vou só aproveitar essa parte, esse slide dele que eu gosto muito. Imagina que você tem dados, tá? E você quer... Você tem esse conjunto de dados aqui, ok? E para simplificar, imagina que esse conjunto de dados fossem divididos em letras, os grupos, né? De A até Z. E aí você quer distribuir num conjunto de discos, certo? Como é que você faz isso? Você pode... Primeiro, eu acho que você tem que... Eu acho não. Primeiro você tem que pegar isso aqui e tem que dividir no que a gente chama de chunks, né? Então, a gente vai ter que pegar pedaços desse negócio, desse grupo maior, e sair colocando pedaços deles nos vários discos. E aí, você pode tomar... Ter várias políticas para fazer essa divisão. Por exemplo, você pode dizer assim, olha... O primeiro set, de A até E, por exemplo, eu coloco no primeiro disco. O segundo set no segundo disco. E assim você vai dividindo os dados. E aí, na hora de recuperar os dados, você sabe aonde você vai buscar, porque você dividiu... Você dividiu por sete. Então, se for até a letra E, eu sei que eu vou no primeiro disco e assim por diante. Esse tipo de abordagem, ele é bom se você quiser, por exemplo, fazer coisas do tipo encontrar um dado. Você sabe onde você vai buscar, porque você dividiu por grupos. Ou se você quiser pegar coisas por um segmento de chaves, ou se você quiser agrupar. Uma outra abordagem é que você pode usar o que a gente chama de hash. Todo mundo aqui lembra o que é um hash, né? Todo mundo sabe o que é um hash? Você vai pegar a chave, você vai aplicar um algoritmo, e esse algoritmo vai te dar uma posição. Um número que vai ser uma posição nesse caso. E aí, você vai decidir, aplicando o hash, você vai decidir em que disco você vai aplicar, colocar a tua chave. Ele é bom pra você encontrar alguma chave que você está procurando, mas ele é ruim se você quiser trabalhar com rangs de dados. E finalmente, você pode pensar no round robin, que é a letra A, eu coloco no primeiro disco, a B é no segundo, a C eu vou colocando em ordem, e aí eu vou girando. Então, esse tipo de coisa permite que você faça uma distribuição igual por igual, né? O que a gente teria um load balance dos dados entre os discos. Mas, na hora de buscar os dados, pode ser complicado, pode ter uma política mais complexa de buscar esses dados. Então, esse slide, eu fui mostrar pra vocês um desafio que a gente tem, que é o seguinte. Quando a gente quer distribuir, eu não estou imaginando que todos os discos vão ter todo o banco de dados, certo? Se eu fizer isso, vai ter muito, a gente vai gastar muito processamento, né? O acesso a disco vai ser muito intenso e eu vou gastar muito espaço de disco, certo? Vou pegar o banco inteiro e replicar pra todo mundo, vou gastar muito espaço de disco. Então, eu tenho que ter alguma política de dividir isso nos discos, certo? E esses sistemas de arquivos distribuídos, eles vão além daquilo que a gente viu lá, naquele slide, e eles tentam ter algum tipo de elemento central, que a gente vai chamar de master, como esse Google File System aqui, que você vai pedir alguma coisa e ele vai te dizer, olha, isso aqui está em tal lugar, certo? Então, o princípio básico é o seguinte. Imagine que você tem alguns arquivos, certo? Nesse caso, a gente vai chamar de File 1 e File 2. Vocês estão vendo o File 1 e File 2? E a gente vai dividir ele em Chunks. Chunks seria um pedaço. Então, eu vou pegar um arquivo grande e vou dividir ele em fatias, que são Chunks, certo? Então, o File 1 foi dividido em dois Chunks. Um que está de uma coisa quase vermelha, um alaranjado pra vermelho, né? O File 1, Chunk 1. E o Chunk 2, que está de verde, certo? O Arquivo 2 foi dividido em Chunk 1, que é meio lilás, e Chunk 2, que é amarelo. Quer dizer, é um alaranjado, mas para amarelo. Vocês estão vendo aí? Então, a gente tem dois arquivos, cada um dividido em dois Chunks. Ao todo, eu tenho oito pedaços. Não, quatro pedaços. Não é isso? Aí, alguém pode me dizer por que eu tenho nove Chunks? Você tem um pedaço de cada Chunk? E no terceiro, você tem leitos agrupados? A mesma parte do resto do Chunk? Não precisa... Não, eu não tenho nenhum lugar que tenha agrupamento, não. Eu não agrupo nada. Bom, vocês estão vendo que... Eu acho que vocês conseguiram reparar que eles estão replicados, né? Todo mundo está reparando que ele está replicado? E o que quer dizer isso? Quer dizer que é uma cópia dele? Hã? É uma cópia? Igualzinha? Por exemplo, File 1, Chunk 1. Ele está no servidor. Está nos três? Não. Está em dois servidores. É isso? No primeiro e no segundo servidor. File 1, Chunk 1. É um ótimo exercício depois do almoço. Ah, não, é... Direito, ali... Está todo mundo assim. Consegue, pelo menos, seguir as cores depois do almoço? Então, de novo, exercício, ó. Eu lembro, eu lembro, eu... Que eu tinha, sei lá, uns dois anos de idade e eu fiz esse exercício. De combinar a cordinha com o lugar. Tinha um negócio de uma cor, eu tinha... E tinha a forma também, né? O redondo, o redondo. Esse exercício é básico. Você deve ter aprendido aos dois anos de idade, certo? O vermelhinho... Aparece em que servidores? No 1 e no 2. Por que ele aparece duas vezes? Você acha o quê? Está duplicado, é isso? Sim, ele está duplicado. É exatamente a mesma cópia, certo? Agora, alguém pode me dizer por que ele está duplicado? Hã? Oi? Tem duas razões, tá? Tem duas razões. Uma é segurança, certo? Então, eu uso a redundância, não é? Porque se tiver algum problema, certo? Eu tenho uma cópia, certo? Para recuperar, ok? Então, essa é uma das coisas. Essa é segurança, ok? E a redundância pode ser, inclusive, e nos sistemas melhores é assim, em lugares diferentes, tá? Geograficamente diferentes, certo? Então, essa é uma das razões. E a outra razão? Disponibilidade. Hã? Disponibilidade. É a disponibilidade. Então, é assim, ó. Quer dizer, disponibilidade seria... Tem um 3. A disponibilidade é... Não é só eu perder os dados, mas se aquele nó, naquela saída rede, ou acontecer alguma coisa, né? Eu preciso continuar tendo acesso aos dados, tá certo? Então, é... Disponibilidade, né? Eu replicando. Mas o terceiro, é... Alguém falou um terceiro razão? É para o desempenho mesmo, tá? Que é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês que eu armazeno distribuído porque eu processo distribuído, tá certo? Ok? E quando eu tenho o mesmo cara em mais um lugar, vai me ajudar, vai facilitar o processo de distribuir tarefas entre quem vai fazer o quê, certo? Se o cara só estivesse em um lugar, isso poderia me atrapalhar na hora de distribuir essas tarefas, tá certo? Então, isso me ajuda a ganhar tempo para fazer as coisas, certo? Então, essa é a razão por que eu replico, tá? E por que eu divido? Por exemplo, não necessariamente, olha só, o chunk 1 do file 2, então vamos lá, hein? Aquela brincadeira que a gente aprendeu quando eu tinha dois anos de idade. O lilás, certo? O chunk 1 do file 2, lilás, está em quem? Olha, campeonato na casinha. No 1 e no 3, certo? E o chunk 2 está no 2 e no 3, não é isso? Por que eu não boto o chunk 1 e o chunk 2 sempre nos mesmos servidores? Porque eles podem não ser necessários para o processamento. Você manda um servidor para que o dado seja mais fácil para ele acessar e processar. Isso. Ele pode não ser necessário no outro servidor. É porque ele pode não ser necessário, por isso? Tem uma razão mais forte, na verdade. Oi? Paralelo? É, mas o que tem a ver com o paralelo? Tá, mas paralelo o quê? Por que eu tinha que botar diferente, separado? Deu problema em um e da compra do outro? O problema é para a parte de disponibilidade ou consistência, mas eu estou falando em termos de, por exemplo, desempenho. Gente, quer dizer, é muito comum que eu vou paralelizar o processamento do mesmo arquivo. É muito comum, certo? Então, eu tenho um arquivo X e eu vou paralelizar o processamento dele. Se eu botar ele todo num servidor só, não tem como eu paralelizar, concorda? Porque é só aquele cara que tem acesso. Então, o ideal é que eu distribua os chunks dele em servidores diferentes. Porque na hora de processar os pedaços dele, eu possa ir para servidores diferentes. Acompanharam o sistema aí? Por que ele é assim? Todo mundo entendeu? Bom. Então, você tem... A aplicação... Aí, aqui tem um diagrama melhor. Não é tão colorido, mas em alguns casos dá para entender melhor. Quer dizer, peraí. Eu acho que primeiro entendendo aqui, depois a gente vai para aquele lado. A aplicação, ela vai... Ela começa conversando com um cara chamado master, certo? E ela... O master, ela fala para o master o nome de um arquivo que ela quer. Porque é um file system mesmo, então é baseado em arquivos. Ela diz o nome de um arquivo, tá certo? E ela pode também dizer a identificação de certos chunks que ela quer. Ou pode dizer que ela quer o arquivo inteiro, tanto faz. E aí, o master vai dizer para a aplicação Olha, quem tem esse chunk é esse servidor. Quem tem esse chunk é esse servidor. Então, vai dizer para cada chunk, todos os servidores que tem ele. Certo? E aí, fala, te vira. Certo? Então, é mais ou menos assim. Esse diagrama mostra melhor. Primeiro, o cliente vem aqui nesse cara aqui, que é o master, né? E aí, ele dá o nome de um arquivo. Então, como ele simula o mesmo sistema hierárquico do Linux, né? Eu tenho uma hierarquia do arquivo. É o caminho do arquivo. Certo? Diretório. E ele pode especificar o chunk também, index. Quais são os chunks que ele quer. Aí, o sistema devolve para ele os chunk locations e os chunk handles. Que seriam os servidores que vão fazer os chunks. Então, esse cara não processa os arquivos. Ele só diz, ó. É uma espécie de diretório. Ele diz, ó. Quem tem esses chunks é não sei quem, não sei quem, não sei quem. E aí, o cliente entra em contato direto com cada servidor que tem os chunks. Certo? Aí, a minha pergunta é, por que que eu faço isso? Por que que eu faço o meu cliente depois entrar em contato direto com os caras que tem os chunks? Acesso mais rápido, tem que ficar passando por servidores? É. Exatamente. Aí, a gente quer evitar o gargalo. Se a gente está falando que é distribuído, Eu quero minimizar qualquer coisa que depende de um cara central. Certo? Então, esse cara central é o seu cara mínimo que dá o diretório e diz, ó. Tá aqui, tá pronto. Te vira. Aí, o cara vai pegar esse mínimo aí e agora vai se virar. Certo? Então, o princípio básico é que o master, ele não vai intermediar todo o processamento. Ele só vai entregar e vai dizer para o sistema, olha. Esse daqui são os lugares onde estão os chunks. Agora, você pega esse negócio e você distribui o processamento. Quem já ouviu falar do Apache Hadoop? Apache Hadoop? Não? Ninguém? Eu já ouvi. Ainda bem que eu ouvi, né? Você não vai ver e vai apresentar. Bom. Então, três pessoas. O Apache Hadoop é uma implementação do Apache de um sistema para processar coisas distribuídas. Tá? Aqui é o que a gente chama do ecossistema do Apache Hadoop. Então, por exemplo, aqui a gente tem um HDFS, que eu vou mostrar agora. Que é o Hadoop Distributed File System. Que é um pouco inspirado na mesma ideia do Google File System. É um sistema de arquivos distribuído. Certo? Aí, a gente vai ver depois também que aqui em cima a gente tem o MapReduce. Que é uma forma... Uma vez que eu tenho o sistema de arquivos distribuído, é uma forma de eu processar, distribuir o processamento. Fazer as coisas funcionarem em paralelo. Certo? E aí, em cima desses dois caras aqui, a gente tem um monte de coisa. Tá certo? Uma Hout, que é para trabalhar com Machine Learning. A gente tem uma HBase aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Que é para você usar uma coisa meio com tabelas em cima do HDFS. E outras coisas que você tem aqui em torno desse ecossistema. Certo? E esses caras todos, eles formam uma espécie de ecossistema para você construir coisas que você possa distribuir entre várias máquinas. Processar em paralelo. E entregar o resultado. Certo? Não sei... Quantos aqui passaram por algum problema que precisasse de processamento intensivo? Não? Ninguém? Ih, rapaz. Vocês não estão mexendo muito com o banco de dados, então, né? Assim que o banco não aguenta. Nada disso? Não? Só aquele sistema de farmácia mesmo, assim, aquele negócio que eles... Porque, no fundo, esse tipo de coisa serve... Eu já passei várias vezes por essa questão. Que a máquina começa a engasgar e não consegue dar conta da coisa. E esse sistema serve justamente para isso, né? Você diz assim, ah, tudo bem, vamos supor. Aqui na Unicamp a gente tem um cluster. Você vai lá e monta um cluster. Beleza, tem um monte de máquina. Mas e agora? Como é que eu faço para distribuir as coisas, processar em paralelo, entregar os resultados? Aí o Hadoop faz justamente isso. Então o Hadoop começa de baixo por um negócio chamado Hadoop Distributed File System. Então ele tem embaixo de tudo, ele tem lá um carinha que usa o sistema de arquivos distribuídos. E aí vocês vão ver que ele tem uma abordagem muito parecida com aquela usada pelo Google File System. Tá certo? Basicamente o que acontece é o seguinte. O Hadoop ele é organizado, quer dizer, ele vai pegar os seus dados, tá certo? E vai dividindo o que ele chama de blocos. Que são como se fossem os chunks do Google File System. Então ele vai pegar o seu arquivo e vai dividir em blocos. E da mesma forma que o Google File System, ele distribui em mais um servidor. Certo? Inclusive eles fazem umas recomendações que eles recomendam três cópias. Tá? Três é um número mágico aí, né? Mas ele recomenda que o mesmo cara esteja em três lugares. Certo? E você fica imaginando como esses caras conseguem guardar tanto dado, né? Eu fico pensando assim, essas clouds, essas coisas, dão pra gente aí uns gigas, umas coisas. E pra cada giga que ele te dá, ele tem que ter três vezes isso, né? Se ele quiser usar um sistema desse pra armazenar. Não é à toa que... Hã? Não é à toa que nunca aconteceu de eu estar entrando no sistema desse. Você diz assim, ó, o nosso disco pifou e eu perdi seus dados. Já teve isso com você? Não. Pois é, eles usam isso aqui, basicamente. A ideia básica é, você coloca em... Os blocos em discos independentes, separados, certo? E tem o que eles chamam de data node. Data node vai ser um carinha que vai armazenar e responder por um conjunto de blocos, certo? Geralmente, cada data node... Cada data node vai ser uma máquina. Não é obrigado, quer dizer, ah, pode uma máquina ter dois data nodes? Pode, mas o padrão é que cada data node vai estar numa máquina, certo? E ele também organiza esses data nodes no que ele chama de RECs. RECs, né? Os RECs são um tipo de organização onde ele sabe, por exemplo, o conjunto de data nodes que está no mesmo cluster, numa certa região. E por que ele precisa saber isso? Porque na hora de replicar, por exemplo, se você vai fazer três replicações, não vale a pena você fazer as três no mesmo lugar, né? Porque se aquele lugar der algum problema, se perde, tá certo? Então, o REC dá uma orientação para na hora de eu replicar, por exemplo, eu tentar replicar em um REC diferente, certo? Que aí você ganha mais segurança naqueles dados, tá certo? Apesar de que ele fala que o que ele acha o mais recomendável quando você replica em RECs diferentes, você perde em performance. Você ganha em segurança, mas perde em performance, tá certo? Aí ele diz que você pode replicar um num REC diferente e dois ficarem no mesmo REC. Tem umas regras aí meio mágicas, fantásticas, para o negócio ficar azeitado e funcionando bem. Então, o que acontece é, o cliente vai para o name node, que é como se fosse o master lá do Google File System, certo? Aí vai com o nome do que ele quer e o name node diz para ele, olha, esses são os data nodes que tem o que você quer. Entrega para ele. Aí do mesmo jeito que no outro, o cliente vai lá e lê diretamente nos data nodes. Então, a ideia é a mesma, tá certo? O name node, ele só entrega a batata quente, passa para frente e aí o cliente tem que ir nos carinhas para ler e gravar direto, certo? Entenderam? Beleza? Bom, aí ele está mostrando a mesma coisa que a outra ilustração lá, né? Que o 2, por exemplo, o chunk 2 pode estar em 3 servidores diferentes e aquela história que a gente já viu, né? E você vai distribuir em servidores diferentes para ter segurança, blá, blá, blá. Aí a questão é a seguinte, você diz, olha, beleza, André, eu entendi que eu consigo pegar meus dados e consigo espalhar e distribuir em um monte de lugar, tá certo? Mas isso é metade do problema. Porque não adianta eu armazenar distribuído se eu não puder processar distribuído, concorda? Quer dizer, cada máquina tem que conseguir, vamos supor que eu fiz uma query, né? Disparei uma query lá, qualquer, né? Cada máquina tem que ser capaz de fazer um pedaço dela, certo? Se isso não for possível, eu não vou distribuir o processamento. E aí, como é que a gente faz isso, tá certo? A Google lançou uma estratégia de desenvolvimento de algoritmos que fez muito sucesso e que até a use é muito usada e está, inclusive, no Hadoop, que se chama MapReduce, tá? Quem é que sabe aqui o que é MapReduce? Não? Quem usou? Só você usou o MapReduce? Você usou ou só sabe o que é? Só sabe, né? Ninguém usou. Cara, ainda bem que eu estou avisando isso para vocês, gente. Você tem que aprender essas coisas. A próxima geração aqui do desenvolvimento, quem quer trabalhar com processamento intensivo, tem que trabalhar com essas coisas, tá? MapReduce é... Se você quiser, né, precisar trabalhar num cluster, desenvolver alguma coisa rápida, isso é uma coisa interessante. A ideia do MapReduce é uma ideia simples, mas muito poderosa. Certo? Ela funciona da seguinte maneira. Você tem um problema que é possível dividir ele em pedaços, certo? Aí você divide ele em pedaços e mapeia e entrega cada pedaço para um servidor diferente. Então você faz o que a gente chama de mapeamento, tá? Então você vai lá e diz assim, olha... Quer dizer, o mapeamento não é a distribuição, desculpa, tá? Para ficar claro. Eu distribuo por vários servidores. Esses servidores vão fazer um processo que a gente chama de mapeamento, porque eu vou mostrar o que é. Esse mapeamento vai ser... O processamento vai ser feito de uma certa maneira, que eu posso depois combinar esses pedaços de forma distribuída e gerar um resultado final. Tá certo? Então o MapReduce sempre tem uma etapa que eu distribuo para os servidores que fazem o mape. Depois tem um cara no meio que é o que a gente chama de shuffling, que seria a combinação dos resultados. E aí depois tem um cara que faz o reduce, tá certo? E apresenta o resultado. A melhor forma de você entender o MapReduce é by example, é olhando exemplo, tá certo? Então vamos olhar esse exemplo aqui. Alguém sabe o que é esse texto aqui? Lauren Y. Alguém sabe o que é isso? Só que o México Interface sabe o que é isso, né? Sabe o que é? É um texto também que usa para encher quando você quer testar em perfeição. Eu não sei nem se isso significa alguma coisa, eu acho que sim, hein? Eu acho que isso é latim, alguma coisa assim, né? Mas eu não tenho certeza. Eu só sei que o pessoal de design usa isso aí para ficar... Quando você tem uma tela de texto, você quer encher com texto assim, e não está inspirado para escrever nada, né? Assim, tipo agora, depois do almoço, assim. Aí você bota o Lauren Y lá e ele enche. Mas ele também tem uma história de distribuição de palavras, e tem palavras vários tamanhos. Tem uma explicação aí por trás disso, certo? Mas como essa não é uma aula de HC, a gente não vai entrar ainda. Então, imagine que tem esse Lauren Y, isso aqui é um texto. Imagine que isso aqui é um texto bem grande, certo? E essa é uma tarefa típica de MapReduce. Eu quero contar quantas vezes aparece cada uma das palavras, tá certo? Tudo bem? O que eu vou fazer é... Primeiro vai ter o cara que vai dividir, mas fazer split design não é o MEP, tá? Ele vai dividir os servidores. Então ele vai pegar o texto, corta, fatia, e entrega para cada um dos servidores. Essa é uma tarefa que até intuitivamente a gente sabe que dá para fazer distribuído. Eu poderia imaginar que nessa sala aqui, eu poderia ter um texto aqui com várias páginas, eu entregava uma página para cada um, né? Mandava cada um contar as palavras, e depois a gente juntava os resultados, certo? Só que esse processo de contar as palavras, se a gente fizesse distribuído, como é que ele seria? Bom, você imagina que o MEP, ele pode ser o seguinte. Na medida que eu for encontrando uma palavra, eu vou dizendo assim, ó, lore, é uma palavra. Então eu pego, corto uma palavra e digo, encontrei um lore. Y, encontrei um Y, certo? Dólar, encontrei um dólar. Aí eu vou fazendo assim, tá certo? Se eu quiser, tá certo? É que aqui ele pegou um exemplo que só tem uma de cada um, né? Então é um exemplo infeliz. Mas eu posso contar mais de uma palavra naquele mesmo cara, se eu quiser no MEP. Isso depende de como eu implemento o MEP Reduce. Mas eu posso dizer aqui, ah, não, encontrei dois e não sei qual, e tal. Mas o que vai acontecer? Esse resultado é um resultado local, né? Cada máquina sabe quantas palavras tem em cada um daqueles pedaços de texto, certo? Ok. Aí vai ter um cara que vai pegar agora, por palavra, por exemplo, certo? E vai jogando, é o cara que faz o shuffle, né? E vai agora agrupando eles por palavra, certo? Por exemplo, redistribui e organiza por palavra, ok? E aí vai ter um cara que faz o que a gente chama de reduce, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os caras, todos os caras que são da mesma palavra, vai somar, sumarizar, e vai ter o total. E aí você mostra o total. É claro que esse exemplo é bem simples, é mais ilustrativo, mas tanto o processo do MEP quanto o processo do reduce, a gente consegue fazer isso paralelizando em vários servidores. Então cada servidor vai fazer uma tarefa bem pequena. Aqui do artigo, do clássico artigo do MEP reduce, ele mostra como seria um algoritmo bem simples de MEP reduce, certo? Na verdade aqui ele não está nem somando, ele sempre põe um, tá? Ele está fazendo que nem esse cara aqui. Ele não nem soma dois iguais do mesmo, na verdade. Ele só está fazendo assim, ó. O MEP, ele só está fazendo assim, para cada palavra ele cria uma entrada numa collection, né? Com aquela palavra e um, dizendo que tem um daquela palavra, certo? Aí o que o reduce faz? O reduce, ele vai pegar cada uma daquelas palavras, certo? E vai somando, né? Vai somando a quantidade de vezes que aquela palavra aparece. E aí a saída dele vai ser quantas vezes uma palavra X aparece, né? Num certo, uma palavra X aparece num certo, naquele texto, certo? Então ele, você vê que ele pega lá, né? E dá um emite do resultado, que é o número de vezes que aquela palavra aparece. O cara passa a palavra que ele quer aqui, para aquele ali, né? Qual é a palavra que ele quer? Para esse reduce, e ele vai dizer, aquela palavra aparece X vezes, certo? É, bom. Então, um algoritmo de MEP reduce, ele vai ter um MEP, que vai ser sempre um cara que processa um input, certo? Geralmente, né? Isso é uma espécie de template de geralmente como o MEP reduce funciona. Ele vai receber alguma coisa, né? E vai gerar uma lista onde você tem chaves e valores intermediários. Então, ele vai fazer esse mapeamento, ele vai montar essa lista e vai gerar valores intermediários. E o reduce vai pegar a lista de valores intermediários, vai juntar essa lista de valores intermediários e fazer o merge dos valores somente um. Tá? Algumas linguagens, por exemplo, bom, o MEP reduce, antes de mostrar a linguagem, o MEP reduce, ele pode ser distribuído. Certo? Por exemplo, é... imagine que eu tenho, isso aqui é o meu texto, é o meu arquivo de texto. Tá? E aí eu tô dividido em vários pedaços. Tá certo? Então, eu posso pegar esse pedaço, esse pedaço, entregar pra esse servidor. Esse pedaço, entregar pra esse servidor. Esse pedaço, entregar pra esse servidor. E esse pedaço pra esse servidor. Tá certo? Qual a vantagem, eu pergunto pra vocês, tá? Vocês estão vendo que aqui ele tá desenhando como se o sistema não tivesse distribuído. Né? Qual a vantagem de o Hadoop ter o framework de MEP reduce integrado com o HDFS? Ou seja, se a gente olhar o desenho do Hadoop, você vai ver que tem o HDFS, que é aquele sistema de arquivos distribuídos que eu mostrei, e em cima dele tem o MEP reduce que a gente tá olhando agora. Tá certo? Qual a vantagem do MEP reduce estar sobre um sistema distribuído, nesse caso? E como seria feita essa distribuição? Só tô vendo uns peixinhos nas proteções de terra, assim. Tem uns que tem uns caranguejos embaixo, assim, passando umas plantinhas, assim. vocês iam fazer um dia um negócio coordenado, cada um fazia um pedaço do aquário, uns faziam assim, aí outros faziam assim, com os peixinhos, tal, uns caranguejos, assim. Aí, assim, em 3D, assim, ia ficar um efeito bem legal, assim. bom, vamos fazer esse dia, eu vou arrumar um dia isso com os meus alunos, eu tiro uma foto, aí bota, meus alunos na proteção de tela, aí bota no Facebook. Novamente eu vou perguntar, Vai ficar, não vai? Sucesso, hein, cara? Milhões de hits, não vai? Se for vídeo, então, se for vídeo, aí dá, play aí, play, aí todo mundo vai fazendo assim, né? Eu gravando aqui o vídeo, ia ficar show, hein? Não, eu não vou fazer isso agora não, porque o professor não é sério, ele fica brincando com o que você não quer, ao invés de dar aula. Bom, a pergunta básica é a seguinte, é, isso aqui é onde estão os dados, concorda? A gente pode imaginar que é um arquivo, ok? E aí é um texto, e eu quero contar palavras do texto. Todo mundo entendeu o MapReduce? Eu quero contar palavras. Aí, a primeira parte é que eu vou entregar para os caras que vão fazer o Map, certo? Então eu vou pegar esse pedaço do texto, e vou entregar para esse cara que faz o Map, esse pedaço para esse cara que faz o Map, esse pedaço para esse, certo? Eu vou fazendo assim, tudo bem? Qual a vantagem de eu ter o sistema de arquivos distribuído, que é o HDFS, integrado com o sistema de MapReduce? Como no Hadoop? Eu não tenho ideia, hã? E gerenciar como? Como é que ele vai tomar a decisão? Por exemplo, imagina que isso aqui é um servidor. Como é que ele vai decidir quem e que pedaços que ele vai entregar para esse servidor? Não é bem isso. Outros palpites. Imagina o seguinte, se isso aqui estiver no sistema de arquivos distribuído, certo? No HDFS, ele já vai estar distribuído em HDs que estão em máquinas, concorda? Então, esse pedaço já vai estar em uma máquina, esse pedaço vai estar em outro, e assim por diante, não é isso? Então, é muito natural que eu atribua para aquela máquina que tem aquele chunk a tarefa de Map, certo? Ela já tem o chunk nela, mas no disco dela, eu digo para ela, você faz o Map, só isso. Ela vai ler do disco dela, eu não preciso transferir para ela, certo? Então, não, eu distribuo tudo, está tudo distribuído. Eu só digo para ela, esse chunk é teu, só. O resto, ela mesmo, já tem o algoritmo de Map, já tem o disco local aqui, vai ler, certo? Vai fazer o Map nela mesmo, ok? e aí vai gerar um arquivo intermediário, certo? Claro que tem um cara coordenando esse negócio aí, mas note que o processo aconteceu distribuído, certo? Tudo bem? Bom, e aí, nesse arquivo intermediário, certo? Vai ter os caras que vão fazer o Reduce, que vão pegar as coisas, e vão combinar, tá? Esses segmentos que você está vendo aqui, podem ser, por exemplo, às vezes, eu quero ordenar por palavras, ou por alguma coisa, e eu tenho um número limitado de palavras, e eu posso dizer, ó, esse servidor aqui vai juntar por essa palavra, esse servidor aqui vai juntar por essa palavra, e assim por diante. Aí eu consigo distribuir quem vai fazer o Reduce de quem, né? E aí ele pode gerar um arquivo final de saída que eu posso depois combinar, posso fazer algum tipo de coisa. Então, eu consigo fazer, que apareceu isso aqui de novo? Ah, entendi. No caso do Hadoop, se você olhar o Hadoop, eu não vou entrar em detalhes do código, tá certo? Mas o Hadoop, ele já, quando você faz o MapReduce nele, tá, você escreve duas funções, você escreve uma função de Map, e escreve uma função de Reduce, tá? E tem algumas regras de como você faz o Map, como você faz o Reduce. Por exemplo, quando você faz o Map, você tem lá uma Collection, certo? E aí você vai colocar nessa Collection uma chave, um valor, né? Então, geralmente, num paradigma, tem isso, né? Você vai colocar a chave, vai colocar o valor, tá certo? E aí, no Reduce, eu vou ter acesso, eu recebo essa Collection, eu pego a chave que eu quero dessa Collection, tá certo? E eu posso fazer a soma de valores pra aquela chave. E aí eu posso colocar uma outra Collection, que é a minha Collection de resultado, né? Que vai ter a chave e a soma dos valores, tá? E aí, você só escreve essas duas funções. Essas duas funções não precisam ter nenhuma consciência de arquivo distribuído, de distribuição em máquinas. Então, o grande lance é, quando você faz esse tipo de trabalho, você não precisa escrever nada de como vai ser distribuído nas máquinas, nem nada. Você só escreve o Map e você escreve o Reduce, tá? E você abstrai que existe uma coleção que você está entrando aqui, no conjunto de dados que você está entrando aqui, né? Lendo arquivos, o que seja. Um processo que eu estou fazendo de gerar um mapa aqui. Aí o outro pegou aqui o negócio mapeado, fez a redução, gerou o resultado e o próprio Hadoop vai pegar o teu algoritmo, vai distribuir nos servidores, vai fazer cada um ler o seu sistema de arquivos, por exemplo, distribuído e vai gerar os resultados, tudo para você. Então, isso fica transparente do ponto de vista de quem implementa a solução. Certo? Entenderam? Hum? É um framework, é um framework. É. Um framework. Mas que tem sido bastante usado por... Eu não trouxe esse slide aqui porque eu não sabia a fonte, eu não sabia se os dados eram confiáveis, assim, mas eles mostram grandes empresas na web, grandes sistemas que estão usando o Hadoop por baixo. Deixa eu mostrar só uma coisa, é uma coisa que eu... eu tinha mostrado para vocês na aula passada, mas que se complementa com o MapReduce. Tá? Vocês lembram quando eu mostrei o Chá Valor? Bom, o Chá Valor é um cara que se casa bem também, né, com o MapReduce. mas eu também mostrei um sistema interessante que... porque na verdade você fala assim, André, é... a gente aprendeu todas aquelas coisas importantes de banco de dados, de consistência, de não sei o quê, a gente vai jogar tudo no lixo, né? Não. Quer dizer, aí tem uma... existe um debate grande em cima disso, né? mas uma das questões é... é... isso que eu mostrei ele serve para um conjunto de aplicações, tá certo? O cara lá que está usando o sistema dele na farmácia lá, ele não precisa disso, né? Concorda? Não precisa disso, vai precisar. Então, isso vai servir para um conjunto de coisas que a gente vai fazer. É claro que na medida que a gente avança e começa a trabalhar com Machine Learning, tá? com processamento de grafos, com essas coisas, a gente vai querer cada vez mais esse tipo de infraestrutura, né? E às vezes o Machine Learning daqui a pouco vai estar na máquina do camaradinha lá na farmácia também, entendeu? Dando palpite ou sugestão, não, isso não pode, isso sim, né? Já tá, né? E aí a gente vai precisar ter processamento distribuído paralelo. Agora, eu queria mostrar para vocês uma coisa, o... vocês viram lá naquela ilustração que eu mostrei do Hadoop que existe o HBase e o HBase ele tá em cima ele tá em cima do MapReduce, ou em cima do Hadoop Distributed File System, né? O HDFS. E a gente tem o BigTable também que pode rodar em cima do Google File System, né? E eu quero mostrar para vocês justamente uma tendência que é o seguinte, a gente não tá totalmente abandonando as estruturas, as coisas que vocês estão aprendendo em banco de dados. O que a gente tá fazendo é pensando dentro dessa nova ótica como eu construo novos sistemas em cima que podem se acoplar a eles e podem se distribuir. Então, o BigTable ele é um exemplo disso, certo? eu já tinha mostrado que ele é usado para várias coisas no Google, tá? Então, ele é um, ele é esse mapa persistente, nutricional e classificado, onde basicamente o que ele chama de BigTable, quer dizer, ele chama de BigTable porque agora ele tenta dar uma cara de Table, né? O Distributed File System, ele é um sistema de arquivo só, onde você tem lá os chunks que são distribuídos nos vários sistemas. Mas quando o cara, quer dizer, no fundo, quem faz a aplicação tem que tratar aquilo como se fosse um arquivo mesmo. Então, a gente volta, começa a voltar para o tempo pré-histórico, né? Pô, aprendi tudo isso e agora eu vou ter que trabalhar com arquivo? Então, o BigTable, ele tenta dar uma estrutura de Table em cima disso, né? Apesar que eu não sei de uma tabela em cima disso. Mas não aquela tabela que a gente está acostumado no banco de dados relacional, tá? Mas de qualquer jeito, essa tabela, ela vai ter um índice que é uma linha, uma coluna e o tempo. Porque ela pode ter versionamento no tempo. E aí, você dando uma linha, uma coluna e o tempo, ele te retorna uma string, que é o dado. No fundo, se você pensar em uma tabela de multidade relacional, é um pouco isso, né? Você tem a tabela, né? Você tem a linha, a coluna e aí ele te retorna um certo dado. A diferença aqui, é, bom, ele, ele tem uma coisa que é assim, é que ele chama de famílias de colunas, certo? Porque, de uma certa maneira, ele quer sair um pouco da estrutura tradicional, tá? Não necessariamente isso que tem normalização, aquelas coisas que a gente vê em banco de dados, mas eu vou ter, eu vou fazer assim, eu tenho as linhas de dados, né? Por exemplo, essas com CNN, WWW, que seria dados sobre a CNN, é uma linha, é uma linha row, é uma linha de dados, certo? Essa linha de dados vai ter um conjunto de dados, né? Vários dados sobre a CNN e esses conjuntos de dados são caracterizados pelo que a gente chama de colunas. Mas essas colunas seguem o quê? um esquema, o quê que elas seguem? Elas seguem o que a gente chama de uma família de colunas, tá? Então, uma família de colunas é uma espécie de definição de que colunas eu vou ter numa certa tabela, uma tablet, como ele falaria, que é uma tablet, né? Que é uma subtabela, talvez, um outro conceito. E aí, eu posso ter uma coisa maior que reúne várias dessas famílias de colunas, tá certo? O que acontece, na verdade, é que a gente tem essas tablets que vão ser pequenas tabelas, certo? Que vão reunir linhas e compartilham a mesma família de colunas, que são esses blocos. e esses carinhas, eles são autônomos e podem ser distribuídos em chunks. Então, eu posso pegar essa tablet aqui, deixa eu ver se tem uma figura mostrando isso, não, não tem, mas eu posso pegar uma tablet, colocar aqui num chunk, botar outra tablet no outro chunk, outra tablet no outro chunk, tá certo? e eu posso reunir essas tablets, né, pra montar as tabelas do usuário, que vão ser coisas maiores, que vão reunir essas tabelas. O que que é importante entender nesse sistema, é que eles estão desenvolvendo um sistema cuja abordagem é a de tabelas, e essa abordagem de tabelas, ela é, ela abstrai o sistema de arquivo distribuído, mas ela é compatível com o sistema de arquivo distribuído, tá certo? Então o caminho que a gente está tentando seguir nessa área, é o caminho de, será que a gente consegue agora partir dessa base, e começar a construir umas abstrações, umas coisas em cima, que explorem essa base, mantendo pra gente coisas que a gente ganhou por tempo, né, em termos de modelo, etc, etc. Alguém tem dúvida disso? Não? É, se vocês forem olhar lá na família do Hadoop, vocês vão ver, na verdade, o que ele faz é assim, se você usar o, ah, deixa eu só mostrar aqui o que eu ia falar, a gente tem aqui um carinha, o Hive, tá vendo o Hive ali? Que é pra fazer Query SQL em cima dos seus dados distribuídos, tá certo? Então, aí já tem uma abordagem relacional, etc, etc. Você perguntou sobre o que ele faz, ele distribui a aplicação também, né? Na verdade, ele distribui aquilo que você faz em cima, por exemplo, do MapReduce, do framework MapReduce, certo? Então, ele tem um framework MapReduce, no fundo, ele vai distribuir pegando e copiando aquele mesmo cara pras várias máquinas, né? Porque o algoritmo é o mesmo pra todo mundo, o que é particionado são os dados, certo? É, por exemplo, tem uma aplicação no web, que ela colocaria tem que refazer ela usando o framework, entende? É, mas não vai mudar tanto, não. Porque a tua aplicação, bom, tem duas possibilidades, tá? A primeira é você refazer, mas assim, o que vai mudar nela só é a parte que você vai trabalhar com os dados, certo? Tá? Não, não, pense que é o seguinte, não é pra você pegar tudo que você fazia antes e botar aí, não. Você não, você não, você tá fazendo errado, certo? Não é isso que é o negócio, não é isso que as empresas que usam esse sistema fazem. Elas não pegam todo o negócio e põem dentro. Não. É só aquela parte, por exemplo, vamos pensar um sistema como o Google Maps que usa, né? Não o Hadoop, mas ele usa o sistema da Google, né? Então, o Google tem um sistema de MapReduce do Google, certo? Não. Aí, tem coisas do Google Maps, Construções do Interface, que dificilmente eles usam o MapReduce, eu não sei, mas provavelmente eles mandam direto lá pro cliente, tá certo? Mas tem uma parte de pegar pedaços do mapa, de não sei o que, que exige processamento intensivo, que esse sim, ele distribui em MapReduce pra muito servidor, recorta, faz e entrega pro cliente, você entendeu? Então, a gente pode baixar no endpoint e faz tudo isso aí e retorna pro cliente. É. Inclusive, o artigo de MapReduce, ele tem vários exemplos de coisas, de algoritmos que você consegue fazer em MapReduce. Coisas que ele vai fazer. Certo? Quem ia mexer com grafos, agora já tem mais um brinquedinho pra mexer. Outras perguntas? Não.